A história de qualquer pessoa poderá ser a fonte de inspiração para a criação de um livro, de um filme e até mesmo de uma peça. Cada indivíduo carrega dentro de si as marcas da sua trajetória. Pessoas, lugares, objetos, todos têm uma história. Hoje estou aqui para lhes contar a minha história. Eu jamais teria nascido se não fosse pela mágica capacidade das pessoas de sonhar. Música Sim, meu nascimento acontece a partir de um sonho de um mundo melhor. Música Em 1990, na cidade de Arthur do Rio, um pequeno grupo de pessoas cuja filosofia de vida era centrada no amor e na caridade, nem ideais outros. Música O que podemos fazer para um futuro melhor para as crianças da nossa cidade? Há jovens que carecem do nosso apoio. Nós poderíamos acolhê-los com muito amor. Sim, com a nossa ação, podemos demonstrar como essas crianças são importantes para a construção do nosso futuro. Música O sentimento de empatia foi o que uniu o grupo por este ideal ao amor. Música Esse sentimento tão enorme, o de se colocar em lugar do outro, está inserido nos meus exercícios mais profundos. Música Possibilitou que eu acolhesse os primeiros assistidos em um pequeno terreno com três contos. Música 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 No início, a minha principal missão foi auxiliar na limitação, no vestuário e na alfabetização de quem era abraçado por mim. Música 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 Há quem acredite que estamos vivos para cumprir o conhecimento. Há também quem pense que a vida é um acontecimento natural sem predestinação. De um ano ou de outro, fui poupada dessas questões essenciais. Música Isso porque eu nasci consciente da minha missão. Música 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 O poder público de Arturo Nogueira o reconheceu oficialmente como uma instituição de existência social, cedendo um terreno para que o pudesse entender a mais pessoas. O poder público de Arturo Nogueira O esforço coletivo. Foi preciso a união de um grande número de pessoas para enfrentar as minhas parentes. Os blocos de concreto fora do meu corpo foram feitos um a um pelos voluntários envolvidos no projeto. O poder público de Arturo Nogueira O poder público de Arturo Nogueira O poder público de Arturo Nogueira Os corações me dançaram e as mãos me construíam. Os corações me dançaram e as mãos me construíam. Os corações me dançaram. 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 Eu também tinha. Nós, como voluntários. trabalhamos juntos, trabalhamos juntos por essa casa. Os corações me dançaram. 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 Espera um pouco. Você disse artesanato das crianças? Sim. Aprendi artesanato com minha avó. É que doar sabor. Eu sei tocar, viu? E também fui comentário. Oferecendo a loja música. Pois é. E além de fazer Peter Pizzas, eu ajudei na alfabetização das crianças. Eu sei costurar. E também senti que seria muito bom ensinar o que eu aprendi. Nossa! Que legal! É um verdadeiro compartilhamento de donos. Isso mesmo. A minha história tem tudo a ver com as pessoas e seus donos. Ao longo do tempo, mais e mais pessoas se agregaram à minha causa. Cada um contribuindo com o seu trabalho. A minha alma tem essa essência. A de ensinar o outro o que se aprendeu. Com isso, aos poucos, fui entendendo que a arte é um dos meus principais pilares. Compreendi a importância da transformação do ser humano através do desenvolvimento do seu talento. Acredite, todos têm um dom e faz parte de mim o desejo de fazer despertar. O que é que você pode fazer despertar? O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Amém. 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 Com o apoio da comunidade, do Poder Público e da Petrobras, foi possível realizar o primeiro Festival de Artes em 2007, apresentando o espetáculo Tempo de Criança. Os protagonistas, claro, foram as minhas crianças. O sucesso foi enorme, mais de mil pessoas na plateia. Nos anos posteriores, o Festival de Artes seguiu encantando a população vocal e fazendo brilhar a criançada. Amém. 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 Vou tentar. Ué, a minha me soltou. É que você não escolheu a pedra certa. Precisa ser uma cinta. Como essa, bem enxatada. A pedra precisa tirar do ar antes de tocar na água. Assim. Deixa eu tentar uma vez. Ae, consegui. Se vocês conseguem, eu também consigo. Ah, tudo bem. Eu já estou acostumado. Acostumado com o quê? Do que você está falando? Ah, não serve nem nada. Eu não tenho nada de especial. Cré, pare de falar besteira. Não estamos cindo de você. Não desse jeito. Eu sinto que sou igual a essas pedras. Todas são diferentes pelo jeito. Mas, elas não são nada de especial. Todas só são pedras, mas não. Você é importante pra gente. Sem você, a gente nem saberia que esse lado existe. É verdade. Depois que eu cheguei na escola nova, você foi a primeira vez falar comigo. Me apresentar aos seus amigos. Pra mim, você foi muito legal. E o seu irmãozinho, não é você que o leva bem todo dia pra escola? Pra ele, você é um verdadeiro herói. Além de tudo isso, você sabe desenhar pelo emprego em nosso bairro. Quantas vezes até então me ensinaram a desenhar um leão. E no final, o que eu fazia ficava parecendo uma hiena feia. Diferente dos olhos humanos, que enxergam formas, cores e profundidade, os meus enxergam a alma, a parte de dentro das pessoas. Tenho a incrível habilidade de identificar o brilho especial de cada um. A minha história é atravessada pelas pessoas. Assim como as suas vidas que são atravessadas por mim na forma de esperança, alegria e confiança. Ao longo de 32 anos, provei proteção, amor, segurança e autoestima para mais de 7 mil vidas envolvidas diretamente no projeto. O meu passado representa a força da minha história. Agora, essa força está direcionada ao futuro. Cada criança é uma semente. E o futuro é o seu florescimento. Com o devido respeito e cuidado do céu, o nosso mundo pode se tornar um lindo jardim. Que é o seu florescimento. Que é o seu florescimento. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Abertura 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 Afstand painlichen Abertura Ele que me envolve pra gente E põe um luto presente Nosso E recebeu nosso carinho, nosso amor E recebeu o Espírito Santo O poder maravilhoso E peça Porque passar o caminho não é O ideal de muitos Não é uma pessoa nem São muitas pessoas Nós vamos E a casa vai permanecer Se Deus quiser, melhor é o que está aqui Não é? Vamos fazer o pessoal aqui Nós agradecemos muito A presença de todos E o recadinho As roupinhas As mamães vão tirar depois Quando a casa vai caindo, não é? E quem puder ficar Pra dar uma força com as chicas As mãos, vai caindo A gente agradece Obrigada a todos E que para o ano Nós vamos estar novamente juntos Não é? Deus abençoe A gente agradece 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 A gente agradece